É terça-feira de carnaval, essa hora praticamente, carnaval desse ano, já acabou. Tira curiosidade, porque encontrei aqui quatro garçomis e vão perguntar pra ele o que eu sempre quis perguntar, que nunca tive oportunidade. O que foi que você, assim, notou de mais surpreendente nesse carnaval? A surpresa é o maior venho nesse carnaval foi quando eu saí agora daqui do trabalho, saí em quatro horas da manhã e vi um viado comendo um pudor dali de quatro caras.